Os valores reais não são materiais, são abstratos, velho. Que é a coisa mais importante na vida de uma pessoa do que os afetos. Não tem nada mais importante, velho, do que o sentimento. A pessoa pode ser super rica, se ela não tiver amor, ela é miserável. E sabe disso. Eu vi empresários bem-sucedidos lamentando serem empresários bem-sucedidos. Porque já estavam velhos. E perdeu o sentido, todos os valores que eles correram atrás. Tudo que eles queriam era afeto. E foi tudo que eles não correram atrás. Eles correram atrás de sucesso. Eu vi essa frase, irmão. Eu sou um vitorioso na sociedade, no entanto eu me sinto um derrotado. Eu vi isso com essas palavras. Porque eu não tenho afeto dos meus filhos. Eu, para fazer sucesso com a minha empresa, eu não pude conviver com meus filhos. E para aplacar o sentimento de culpa, eu paguei profissionais muito bem qualificados para educar os meus filhos. E eles são pessoas bem preparadas. Estão muito bem colocados na sociedade. Bem colocados é porque tem dinheiro. Não é o bem colocados que eu colocaria, mas é o bem colocados no conceito geral. Estão muito bem colocados na sociedade. Cada um com ação à vida. Mas eu estou velho, estou cheio de doença. Estou perto dos 90 anos. Eu sinto a morte perto de mim. Eu sinto que minha vida está acabando. E tudo que eu queria é ter uma relação afetiva com meus filhos. E o que eu encontro? Eles pagam profissionais muito bem qualificados para cuidar de mim. Mas tem suas vidas para cuidar. Não tem aproximação afetiva comigo. Ou seja, para a sociedade o cara é um vitorioso. E ele mesmo se sentiu um fracassado. Por quê? Porque o mais importante da vida ele esqueceu. Eram os afetos. Não era o sucesso material. Não era o sucesso material.